Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly, e hoje nós estamos aqui pra falar do oitavo episódio de The Last of Us, gente, penúltimo! Tá chegando no fim! Nossa, eu já agradeci no vídeo anterior, mas agradeço novamente essa jornada junto. Sou muito orgulhosa e feliz desse nosso projeto aqui, de falar semanalmente de The Last of Us, mesmo sem ter jogado o jogo. Eu gosto muito de trazer as minhas impressões sobre essa série pra vocês, e esse episódio, mais uma vez, nos trouxe uma atuação primorosa da Bella Ramsey. Você olha, sei não, hein, Zendaya, talvez esse M aí acabe indo pra senhorita Bella Ramsey. Só queria pedir pra, por favor, você se inscrever aí embaixo se você é novo por aqui, ativar o sininho pra não perder a notificação de vídeo novo, e me acompanhar nas redes sociais se você quiser ver meu trabalho por lá também. Eu também falo de moda no TikTok, no Insta, então se você curtir... Ah, lá no Twitter eu vivo falando de futebol, de Fórmula 1, sou fã, então pode acompanhar o que você quiser. Bom, esse oitavo episódio, ele também, ele não tem uma passagem de tempo, né, ele inicia imediatamente no final do sétimo episódio, e a Ellie tá ali naquela situação, né, de que ela costurou o Joe, mas eles tão passando perrengue, né, ele precisa de algum remédio pra infecção e tudo mais, e eles tão com muita fome, porque eles tão ali num lugar abandonado. Então, e assim, eles tão no meio da neve, né, então fica muito complicado, assim, se locomover ou fazer alguma coisa. Então, a Ellie vai à caça, né, e a Ellie muito boa desmira, vai lá e consegue abater ali um... um cervo, né, um veado, enfim. Ela abate ali um animal, só que nesse momento que ela bateu, porque na verdade já deu um tiro, não matou instantaneamente, daí o animal andou um pouco antes de morrer, e aí ela acabou encontrando dois homens, e ela ameaçou eles, né, foi ali, se impôs e tudo mais. E pediu remédio, né, pra ajudar o Joe nisso, e ela acabou conseguindo remédio, só que depois dela dar o remédio ao Joe, tudo começou a desandar, num ponto de que a Ellie foi pega ali de refém por esses dois caras, né, que é o James e o David, né. O episódio abriu com eles ali nessa comunidade deles. Esse episódio, de um modo geral, nos trouxe outro tipo de vilão, né, já é, assim, o terceiro tipo de vilão que a série nos traz, e nos mostra um lado muito sombrio enquanto sociedade, em uma situação pós-apocalíptica, assim. Bom, nós descobrimos que esse grupo ali, né, de pessoas, essa comunidade de pessoas, na verdade, é uma comunidade de canibais, né. Assim, várias crianças e tudo que estão ali não sabem que eles estão comendo carne humana, né. Alô, Rafael Montes, eu sou a carne de gaivota aqui, quem nunca leu o Jantar Secreto, fica aí a dica, esse livro é ótimo. Mas, enfim, aí a gente vê esse lado sombrio, né, do ser humano, porque, assim, a gente tá numa situação pós-apocalíptica, né. O que leva as pessoas que não foram infectadas a comerem outras pessoas, né. Sendo que, assim, eles estão numa situação que eles têm outra opção, né, não é uma situação de, tipo, nossa, ou come as pessoas ou morre, né, assim. E, além disso, o David, né, que é um dos dois personagens ali que abordaram a Ellie e tudo mais, ele é um cara que ele mata por prazer, né. E isso é uma coisa extremamente bizarra, né, nesse contexto da série. Quer dizer, é bizarro em qualquer contexto do planeta, né. Mas esse contexto da série é especialmente bizarro porque a gente tá numa situação pós-apocalíptica, né. E, como eu acabei de falar, o que leva uma pessoa, né, a matar outra mesmo depois deles não terem sido infectados, deles sobreviverem ali a essa situação de infecção, né. Então, a série traz também essa vilania ali do quão vil pode ser o ser humano e dele fazer as coisas ainda pra satisfazer as suas vontades bizarras, né, e ainda dar essa carne, né, pra outras pessoas comerem. Então, assim, o personagem mata por prazer, ele deixa isso muito claro nas falas dele, nas atitudes dele. Esse é outro mal, né, que eles têm que enfrentar aí na série, porque já não basta eles terem que enfrentar os infectados zumbis com fungo na cara e na cabeça e no corpo inteiro, já não basta eles terem que lutar contra a fedra ou contra pessoas que querem vingança, ainda por cima tem que lutar contra pessoas que matam as outras por prazer. Mano, esses caras tão no apocalipse e ficam matando por prazer, sério, é inacreditável. Pra mim, uma das coisas mais interessantes sobre essas séries, assim, de mundo... Uma série distópica, assim, né, mundo pós-apocalíptico e tudo mais, não só série, como livros também, enfim, é realmente imaginar a situação, imaginar o planeta, como as pessoas iriam se comportar estando nesse mundo, né, assim, tipo, com a sociedade atual a qual nós conhecemos, ela ser desconstruída, né, não ter mais como ela existir da forma que ela existe hoje e a gente ter que tomar um novo rumo aí, né, enquanto sociedade. Então, isso me espera ter muita curiosidade, né, cada produção, ela aborda o planeta, as pessoas, as atitudes de uma forma diferente, né, e, enfim, cada distopia, porque, querendo ou não, Dela Sovas é uma distopia, né, então, assim, cada produção, cada estilo de distopia aborda uma vertente diferente, a gente tem distopias totalitárias, como, por exemplo, em 1974, inclusive, eu dei muita risada esses dias. Bom, acho que, acredito que vocês sabem, né, que Big Brother é inspirado em 1984, né, que é uma obra do George Orwell. Teve um momento no Big Brother Brasil que o, enfim, o Big Boss lá, né, o Boninho, enfim, o que comanda o programa, falou no microfone assim, ah, fulano e fulano, vocês estavam insultando a produção, então vocês vão perder estaleca, né, que é, tipo, o dinheiro que eles têm lá dentro. E, cara, para pra pensar o quão uma distopia totalitária é esse programa, né, porque, tipo, os caras não podem criticar nada que tudo eles levam nas costas. Então, assim, cada distopia tem o seu estilo narrativo, né, e no caso de Dela Sovas seria uma distopia apocalíptica, né, e é muito interessante ver como um grupo, quer dizer, ali focado mais nos Estados Unidos, né, um país inteiro passou por toda essa situação horrível, da infecção e tudo mais, muitos anos passaram, desde que tudo começou. E a gente vê, ao longo da série, como cada grupo de pessoas se comportou de maneira completamente diferente, né, como cada grupo se desenvolveu, como cada grupo lidou com a situação. Então, tipo, a gente tem Jacksonville, né, que é aquela cidadezinha que o irmão do Joel mora. Uma cidadezinha perfeita, assim, uma coisa muito linda, feliz, tudo bonitinho, tudo funciona, perfeito, todo mundo feliz, Nataluzinho, sabe? E aí você vai, tipo, pra um grande centro que tem uma zona de quarentena, é um negócio, assim, tudo meio destruído, ninguém tá feliz, e uma coisa autoritária. E aí você encontra pessoas, assim, isoladas ao longo do caminho. Então, assim, a série mostra muito sobre diferentes pontos de vista, diferentes posicionamentos das pessoas, quanto ser humanos mesmo, vivendo, né, esse pós-apocalipse, assim. Então, pra mim, isso é uma das coisas mais interessantes da série. É, eu vou ser sincera, eu, chegou um momento, assim, que eu, assistindo a série, talvez isso fosse uma coisa que eu devia falar no próximo vídeo, né, que é o vídeo de fim de temporada. Mas, chegou um momento que eu fiquei, cara, precisa tanto, assim, mostrar outras pessoas, assim, né, tipo, nos apresentar outras linhas narrativas, que não seja só a dos protagonistas, pra, tipo, jogar isso na série e depois tirar, porque, né, aparece por um episódio e depois some. É, até porque nos primeiros dois episódios eu ficava, nossa, quero ver outras pessoas e tudo mais. Daí, depois eu comecei a ficar, nossa, mas será que eles não estão fazendo demais jogar muita gente dentro desse caldeirão aí, pra, aparecendo o episódio, sair e não acrescentar tanta coisa a trama? Só que, cara, agora eu vejo que, assim, essa é a graça, sabe? É justamente isso que eu tava falando até agora, de a gente ver como cada ser humano lida com toda essa situação, como cada um se sai disso, como cada um administra, e como tudo isso impacta, né, nos sobreviventes enquanto sociedade. E, bom, esse episódio nos mostrou, provavelmente, os vilões mais bizarros, né, pelo menos até agora, né, da série, porque os infectados, eles não são mais racionais, né, as pessoas que são movidas por vingança, não tô dizendo que elas estão certas, mas elas têm a motivação delas, e essas pessoas que matam por prazer é simplesmente bizarro, né, simplesmente bizarro. A Bella Ramsey, como eu já falei, ela tem uma atuação impecável, assim, muito legal ver que o Joe conseguiu, ali no final do episódio, se recuperar pra ajudar ela, né, pra ir atrás dela. Bacana ver ele abraçando ela, né, ali dando aquele conforto pra ela. Adoro a ligação que eles têm um com o outro. Mais uma vez, a gente teve o episódio deles um pouco separado ali, e a gente viu do que o Joe é capaz de fazer pra ajudar, né, a Ellie, que ele, enfim, né, acabou com os caras pra conseguir ir atrás da Ellie e ajudar ela. Então, essa voz vai caminhando aí pro seu último episódio com uma história contada muito bonita, assim, com altos e baixos no sentido de alegrias e tristezas. Assim, tudo tem um pano de fundo triste, porque a gente tá num mundo, né, caótico, mas tem os seus momentos poéticos e bonitos, e isso deve ser muito valorizado. De qualquer forma, todos os episódios têm uma qualidade técnica primorosa, assim, e não só técnica, assim, de maquiagem, de edição e de efeitos especiais, enfim, não é só isso. É um primor técnico, assim, de atores mesmo, sabe, de roteiro mesmo. Então, é uma série sensacional. Eu, sendo bem sincera, se fosse HBO, a série que eu ia investir em campanha pra Emmy é The Last of Us. É, assim, eu tô falando uma coisa polêmica aqui, né, eu sou uma pessoa que, obviamente, assiste todas essas séries aí que são grandes candidatas da HBO pra ganhar a Emmy. Inclusive, The White Laureus não vai poder concorrer à melhor minissérie, vai ter que concorrer à melhor série, até porque, gente, eu adoro The White Laureus, mas, claramente, a segunda temporada é uma continuação da primeira, né, então, não tem como ser uma antologia, né, enfim, o Ryan Murphy fica bem feliz, né, porque dele vai concorrer com o Dama. E uma das maiores curiosidades que eu tinha com relação à The Last of Us era se a série ia se sustentar sem eu saber a narrativa do jogo, né, porque eu, como eu já falei aqui, eu acho que no primeiro vídeo que eu fiz da série, eu sempre sou o tipo de pessoa que busca a obra original, né, eu normalmente já li o livro que deu origem à série, eu já vi o filme que deu origem a alguma série ou algo do tipo, eu sempre busco o material original e, nesse caso, eu não tinha jogado e eu fiz questão de não jogar pra justamente ver se a série se sustentava em si própria, sabe, na sua história e se eu não ia ficar confusa, né, com a série em si, se eles iam apresentar bem todo o universo e eu tô muito envolvida, assim, com a história, tô apegada aos personagens. No começo eu gostava mais do Joe do que da Ellie, agora eu acho que eu gosto mais da Ellie do que do Joe e, nossa, é realmente uma produção, assim, que me pegou bastante, eu acho ela muito, muito legal e ela toca no mais, assim, eu profundo do ser humano, assim, né, tipo, é o ser humano no seu estado mais primitivo e mais com necessidade de sobrevivência, né, e, assim, o princípio de cada um, o que que fere, o que que não fere, e como que cada um se porta com relação às coisas, mas, enfim, pra mim, esse episódio é uma frase que ia resumir bem ele, é uma citação de American Horror Story da segunda temporada e é dito assim, all monsters are human, né, todos os monstros são humanos, então, acredito que essa frase resume bem o que foi esse oitavo episódio do The Last of Us. Eu gostei bastante desse episódio, essa série, ela não é linear, assim, né, porque ela não vem, assim, numa crescente de acontecimentos, ela é um zigue-zague, assim, ela tem um episódio com muita ação, ela tem um episódio morno, mas não morno de ruim, morno no sentido de um roteiro mais poético, mais trabalhado, talvez mais romântico em algum momento, ou mais profundo, ou mais sentimento, enfim, e aí depois é pra algo mais agitado, depois é algo um pouco mais lento, então, a série, ela vai transitando, né, nessa linha que vai e volta, assim, então, depois de um episódio muito, assim, introspectivo, né, da gente descobrir mais do passado da Ellie, aliás, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo, né, da semana passada, porque eu não consigo soltar ele na segunda-feira, eu soltei ele na terça, então, talvez algumas pessoas tenham perdido, mas ele tá aí, e, assim, a gente viu o passado da Ellie, compreendeu melhor ela, viu a relação que ela tinha, né, com uma menina de muita importância pra ela, que era a Riley, e tudo mais, então, depois desse episódio tão, assim, bonito e triste, e, né, e de descoberta, a gente foi jogado pra esse episódio aí que tem bastante ação, bastante sangue, bastante drama, então, realmente, eu gosto muito do fato dessa série ser bastante, assim, uma montanha russa de emoções. Enfim, gente, é isso, comenta aí embaixo o que vocês acharam do oitavo episódio da Last of Us, quais são as suas expectativas para o ano episódio, se você for uma pessoa de bom coração, você vai sinalizar no seu comentário que tem spoiler, e é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.